Olha que caso terrível isso aqui. A polícia procura um motorista que atirou e matou um jovem de 16 anos na rodovia Anhanguera, em Americana, ontem à noite. Sobre esse caso, nós vamos falar com a Letícia Alves, que está em Piracicaba e tem mais detalhes. Boa noite pra você, Letícia. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. Ainda não há pistas do motorista que atirou e matou um jovem de 16 anos na rodovia Anhanguera, em Americana. O crime aconteceu quando a família voltava de um casamento que aconteceu em Flórida Paulista, na região de Presidente Prudente. Só pra gente relembrar, na rodovia Anhanguera, o motorista de um outro veículo queria fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu. Depois, ele simplesmente decidiu abrir fogo contra o carro da família. O disparo acertou o jovem, que chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Sumaré, mas não resistiu ao ferimento. O caso foi registrado na Polícia Central Judiciária e o corpo do jovem foi enterrado agora no final da tarde. Salomão. Muito obrigado, Letícia. Falando conosco direto de Piracicá, você imagina que loucura, né? Você está com o seu carro na faixa da esquerda, alguém passa pedindo a ultrapassagem, você não cede em função de alguma razão, até porque estaria ultrapassando, e aí o sujeito simplesmente dispara contra o seu veículo. Foi exatamente o que aconteceu nesse trecho da rodovia Anhanguera, em Americana. No absurdo dos absurdos, o importante é que a polícia já está rastreando a placa de um veículo, né? Que foi visto ali nas imediações e tomara que localize o suspeito e possa prendê-lo o quanto antes.